Deleuze e Guattari Deleuze e Guattari Deleuze e Guattari Diferença e repetição no ano de 1968 e Lógica do sentido no ano de 1969 Aí já começa então uma filosofia voltada para a criação de conceitos e a transformação da sociedade E fazendo parceria com o Férez Guattari A ideia de diferença é muito importante na filosofia elaborada por Deleuze A ideia de diferença está presente no estudo das singularidades Aquilo que o torna único, diferente de tudo mais Singular, único Então é essa questão da diferença Singularidades são fatos únicos e anomalias A filosofia tradicional, desde lá da época do Parmênides E aqui nós temos vídeos sobre os pré-socráticos Vai na nossa playlist, vê o Parmênides O ser é, o não ser não é Então desde essa época A filosofia tradicional Fornece Destaque sempre ao princípio de Identidade Como também ao de não-contradição Então Identidade O que é igual? O que é idêntico? Eu sou eu mesmo Eu não sou você Então a identidade E o Paradeleze Como também o Paulo Guattari No lugar da identidade Enquanto objeto preferencial de estudo da filosofia Deve se questionar e valorizar a diferença A diferença A diferença é fundamental para pensarmos a construção da nossa realidade No lugar de tentar enquadrar as coisas em categorias pré-definidas Buscando sua identidade Torna-se importante valorizar o que faz essas coisas serem de fato únicas Na sua diferença para com todas as outras Para com todas as demais coisas existentes Então em vez de eu trabalhar a identidade Eu devo trabalhar o seu oposto Eu devo trabalhar a diferença O que torna as coisas diferentes O que torna essas coisas únicas Deleuze e Guattari Eles dão um destaque bem grande Essa questão da diferença Da identidade Ou, se você preferir Da diferença e da repetição É muito interessante esse conceito da repetição Porque Quando uma coisa se repete Ela não se repete exatamente igual A primeira vez Então já há uma diferença presente dentro dessa repetição Um destaque Esses autores Deleuze e Guattari Eles dão um destaque A noção de diferença E Apresentam, portanto, como você está percebendo Uma negação Da ideia Do conceito Presente na filosofia tradicional De identidade O princípio de identidade Enquanto uma categoria que seja fundamental Dentro da filosofia Da filosofia tradicional O Deleuze e o Guattari Vão apresentar uma crítica À tentativa De reduzir tudo À categoria de identidade Não Tá E vou apresentar uma valorização Da multiplicidade E da singularidade Existem múltiplas coisas Então vamos valorizar essa multiplicidade De que? De diferenças Vamos valorizar a singularidade Que existe em cada uma dessas coisas Que faz com que Por mais semelhantes que elas possam ser Com outras coisas Elas continuam sendo únicas Então eu tenho a diferença Mesmo dentro da repetição A repetição Ela não é mera Cópia Mesmo uma cópia Scherks Que você vai fazer Uma cópia reprográfica Ela não é mera cópia do original Não, não é Repetição não é mera cópia de algo A repetição Ela sempre traz em si A variação produtiva da diferença Portanto A diferença está presente Mesmo dentro da repetição Eu posso fazer Por exemplo Dentro de uma indústria Dez ou dez mil peças Aparentemente Idênticas de algo Um carro Uma geladeira Uma televisão Mas essas coisas Têm uma diferença Cada qual tem a sua diferença E quando vamos então Para a vida social Humana Essa diferença se amplia E muito Não temos duas pessoas Realmente iguais Na sua forma de viver Na sua forma de ser De fazer as coisas Na sua prática social Então Vamos Segundo o Deleuze e Guattari Vamos deixar de priorizar Na filosofia O princípio da identidade E vamos priorizar No seu lugar O princípio O conceito O conceito De diferença O conceito De repetição E entender que Na diferença Nós temos a singularidade Nós temos o único Aquilo que você tem Que você é Que mais ninguém tem Que mais ninguém é E vamos entender Que dentro do conceito Da repetição Para você ter várias coisas Repetidas Exatamente iguais Existe a diferença Dentro da própria repetição Existe a singularidade Existe o único Gente Eu quero saber A sua opinião Sobre O conceito De diferença E repetição Em Deleuze e Guattari Portanto Escreva aí Nos comentários Vê se você gostou Deste vídeo Sobre Deleuze e Guattari E põe nos comentários Caso não seja inscrito Se inscreva no canal E ajude nós Aqui A divulgar Esta plataforma Forma de conhecimentos filosóficos E veja os outros vídeos Sobre Deleuze e Guattari Olha Valeu mesmo Obrigado pela presença Até aqui Até mais